O quê? Lá eu não vou poder ficar com o celular? Não. Nem computador? Não. Nem videogame? Não. NÃO! Não quero entrar! Diga o celular com o celular, não quero mais! NÃO! Quebrou um copo, menos 500 estalecas. Poxa não, John! Aí eu tava lá, né? Aí fez BOOM! Quebrou uma cadeira, menos 1000 estalecas. Poxa não, John! Cadeira, véi! Quebrou o bigfone, menos 5000 estalecas. Merda! Você não disse isso, Teihan! Eu falei, se você ouvir outra coisa aí o problema não é meu. Você é um falso! Caralhe a boca, desgróia! Bora, não quero nem saber! Desculpa telespectadores atrapalhar a briga de vocês, mas... Não quero nem saber, vou lavar os pratos, vão! Mas, Din, eu não tô na xepa. Caguei! Eu faço as regras! Vai lavar meus pratos! Oi, câmera! Tudo bem, telespectadores? Pois é, né? Estamos aqui. Hoje eu vou fazer um tutorial de maquiagem pra vocês. J-Hope aqui não é um programa de tutorial. Deixa eu fazer também. E o convidado de hoje é... Jimmy! Não importa, Nandjoon, você queimou arroz! Não foi porque eu quis horas! Claro que não foi, nunca é, né? É! E agora, Kei Nandjoon, a gente vai ficar com fome! Você viu, J-Hope, o que o Jung falou? O quê? Ele disse pro Jimin que o Jungkook tinha falado que... Festa! Uhul! Yeah! Vamos beber! Cuidado, hein, Jimin! Tchaki-tchá! 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 Se a gente tá aqui dentro... E o mundo tá lá fora... Então... Somos alienígenas? Que, véi? O que uma coisa tem a ver com a outra? Jankoo! Sabia que você é lindo? Sabia! Ai, que convencido! Ei, psiu! Que é de mim? Quer ficar comigo, gatinho? De mim a gente namora! Mas já! Nem me convidou pra tomar um café! Eu aceito!